Bom dia, pessoal! Você e aí, eu daqui. Bem-vindos ao vlog, mas número... Eu acho que é 21, é 20, não lembro. É o seguinte, estamos agora arrumando as malas, que é o nosso último dia em Senaioc. Eu não tô nem acreditando que isso tá acontecendo, mas eu não tô mais nostálgica. Minha fase de nostálgica já passou. Já tô querendo ir embora, sinceramente. E aí a gente tá arrumando nossas malichas, e nossa casa tá... Tá, sem uma zona. Eu vou mostrar pra vocês a zona que tá na nossa casa. E não esqueçam de dar like, se inscrever no canal, e me seguir nas minhas redes sociais, tá? Beijinhos, vamos lá. Aqui tá a cozinha, ó. A prenda que eu comprei ontem pro Hugo tá aqui. Quem viu o vídeo de ontem... Eu não vi! Viu nada, falso! Eu não vi! Hugo, de madrugada, conta o que tu fez de madrugada. Conta! Pras pessoas o que tu fez. Eu fiz. Amor, posso te dizer o que eu comprei pra ti? Ah, eu acho que foi. Descontrolado no Samanta é segredo. Nossa, eu não sei a verdade, eu sei. Por que que tu é tão lindo? Dá um beijo. Por que que tu é tão lindo? O Hugo não sabe guardar segredo. Queria me contar de madrugada e eu gritando pra mãe dele. Carleta! Briga com ele, não deixa ele fazer isso. Estamos aqui com as malinhas. Algumas das malas que voltei de viagem e não arrumei, sinceramente. Bagunça. É o meu único sutiã que eu uso na vida, então. É o único sutiã que eu uso na minha vida. Aqui, o quarto. Nossa, Carlita, como tu arruma rápido. Quem é que fez isso? Foi tua mãe, óbvio. Foi eu, Larissa. Nossa senhora. Não consegui nem mentir. Olha a cara, foi tu, não foi Carlita. Claro. A mãe, não fui eu, mãe. Olha a bagunça que tá a nossa casa. Tá assim, tipo, há dois dias. É tipo, a Carlita, uma máquina... A Carlita, uma máquina? Não quer que ela faça minha mala também? Tu quer fazer minha mala? Nossa, que linda. Não, deixa eu tirar o aproveitador. Aproveitadora de mães. A gente desfez agora o guarda-roupa, mais ou menos, né? Ainda tá muita coisa pra fazer. E eu já enchi uma mala, que foi essa mala aqui, com roupa e alguns sapatos. E praticamente todas as minhas roupas estão aí, por isso tranquilo. Tirei aqui também. E eu tenho duas malas ainda pra colocar coisa. Só que assim, temos muita coisa. Tem sapato, tem bolsa, tem documento, tem souvenir, tem toalha, sei lá. Tem muitas coisas, material de gravação. Muitas coisinhas pequenas, que quando vê, eu não sei quanto espaço, é isso que eu tenho que tratar agora. E é a parte chata. Gente, eu já não mostrei pra vocês que eu comprei pro Hugo, então deixa eu mostrar. O Hugo também não pode ver esse vídeo. Olha. Vocês gostam? Eu amo. Hum, o que é que será? O que é que será, hein? O que é que será, hein? Isso. O que é que vocês acham? Olha aí. Gostam? Eu tenho que tirar os preços que eu deixei, por causa que eu não pedi pra ela tirar, porque eu tava em dúvida se eu ia fazer esse perimental ou não, mas eu não vou fazer, não. E aí, se não couber nem ele, ferrou. Mas eu comprei ele, por isso acho que vai caber. E depois, esse daqui que ele tava querendo. Olha. Eu achei super chique, vocês gostam? Eu quero esse copo, eu gosto de copos. Oh, por favor, não vai dar pra lá pra casa. Não é difícil, esse copo. Não é difícil, esse copo. Não é difícil, esse copo. Não é difícil, esse copo, não é difícil. E por fim, isso. Gostam? Gostaram e nem like. E eu tô colocando as prendas nessa bolsa agora, olha. Também coloquei a Zacarlita aqui. E vou colocar o resto das coisas. Gente! Tô aqui pra tapar essa luz que tá ok, tapei a luz. Olha, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Então agora é a parte mais difícil de arrumar mala, sempre. De intercâmbio, que é tipo papel, documento, papelada, lembranças. Essas coisas que não são roupa, mas são importantes. O que eu estou fazendo? Eu peguei isso. E eu tô colocando aqui dentro, junto com outras coisas, mas aqui dentro, os papéis que eu considero muito importantes. Que eu quero fazer no futuro um scratchbook. É assim que fala? Scratchbook. Scratch ou scrap? Scratch. Scratch, né? Não sei falar. Enfim. E aí eu junto sempre coisinhas quando eu viajo. Eu tô juntando aqui, ó. O ticket, quando eu e o Hugo fomos pra Tallinn, eu tô juntando uma coisa com viagem. Aí depois aqui, isso daqui não é de viagem, é só o cartãozinho da associação de estudantes daqui. Muita coisa eu joguei fora, né? Porque eu não sou acumuladora, mas algumas coisas eu levo. Aí daqui é meu boarding pass quando eu fui pra Estocolmo, pela... Eu fui pra Estocolmo, né? Eu fui pra Suécia pela primeira vez. E aqui é quando eu e o... Esse é o mais especial. Chegamos em Senayoc. Não, chegamos aqui na Finlândia. Saímos de Helsinki pra Senayoc. Pegamos o trem. Esse é o ticket. Aí depois aqui tem no meu aniversário, a gente vai assistir um balé. E tá aqui... Tudo isso tá no canal, tá, gente? Tudo que eu tô falando tá no canal. A gente vai assistir um balé, tá aqui. São as vezes que eu vejo que minha vida quase toda tá nesse canal. O museu que a gente foi visitar na Rússia. Tá aqui. E quando a gente foi pro evento do Innovator Die também. Ah, também tem isso. Que eu fizemos um voluntariado aqui e a gente tem esses crachás. Foi tipo um voluntariado, né? A gente tem esses crachás. Eu guardei o meu e o dele. Dos outros, se eu guardei um de cada. Nem sei se eu guardei com o meu nome ou o dele. É igual também. A gente viajou junto por isso. Só que isso dá trabalho, né? Você escolher os melhores e tudo. E aí eu guardo. Eu não guardo tudo, porque eu não gosto de acumulação de coisa. Mas eu guardo algumas coisas, porque acho que são especiais. E esses tickets, às vezes mais do que foto, dizem muita coisa. Agora eu vou arrumar mais coisas. Eu tô agora na fase que tá tudo bagunçado, mas eu não sei o que fazer pra arrumar. Porque não há nada que eu possa fazer. Ou há, mas... Não no momento. Por causa que tem muita coisa que a gente tá usando. Tipo, aqui a gente tem que levar lá pro free market. Tem que descer com isso. Mas ainda temos que botar mais coisas, então não podemos descer agora. Aqui, pronto. É só arrumar e jogar aquilo no chão. Enfim, isso é a parte de tudo bem. É a nossa culpa. Aqui, tem duas malas minhas... Não, uma mala minha do Hugo, uma mala minha do Hugo. E aqui... Mais uma vez, uma sutiã bege. Aqui tá uma mala e outra mala minha. Tá vazio, tá vazio. E depois essas baguncinhas... Tem que ser postas em algum lugar, né? Mas tudo bem. A maioria delas não são minhas, por isso é culpa do Hugo. Com a sua canoa, culpa dele. Tudo culpa dele. Sempre a culpa dele. Gente, eu acabei de tacar a colher dentro do brigadeiro. Na panela. Ah, me molhei toda. Gente, sou um desastre, sério. Hoje eu tô um desastre. Sempre, né? Eu vim agora mandar um beijinho pra vocês, mas não se liga ainda. Porque ainda não acabou o vídeo. Porque ainda vou... Eu tô fazendo o brigadeiro e eu ainda vou mostrar pra vocês como é que ficou a casa. Nossa, eu queimei. Que desastre de mulher. E o beijinho de hoje é para... Mexe a panela, mexe a panela. Jaqueline Andrade. Um beijo, Jaca. Muito obrigada por... Não sei se ela gosta que eu chame ela de Jaca. Eu chamo todas as minhas Jaquelines de Jaca. Então, se tu não gostar, comenta aqui embaixo que eu não chamo mais, desculpa. É, eu chamo de Jaca. Toda a Jaqueline chamo de Jaca. Um beijo. Muito obrigada por acompanhar a gente. Muito obrigada pelo carinho de verdade. Queria que tu estivesse aqui pra comer brigadeiro com a gente. Mas, finge que tá. Faz um brigadeiro aí na tua casa. Sem querer taquei a cabeça do Hugo aqui. Ele já me perdoou. E agora eu tô... Já acabei o brigadeiro. Vai a parte mais gostosa, que é comer o resto da panela. Cremei. E já fica tudo. Tá bom. Vou chegar pra vocês. Aqui são as coisas que vamos dar pro free market. Óbvio que não. Meu computador e meu celular, né? No caso. Mas, basicamente a gente buscou muita coisa. Quando chegamos de graça, a gente vai dar tudo isso de graça pra os próximos alunos. E já são meia-noite. Eu tenho que tomar banho. Oito da manhã vamos pegar o trem. Temos que sair de casa uns sete. Porque temos muita mala pra levar a pé. Então é nóis. Vamos nos falando. E amanhã a gente conversa. Não esqueçam de dar like. Se inscrever no canal. Por favor, compartilha o vídeo com seus amigos. Tenta conquistar um amigo teu pra seguir aqui o canal. Vamos fazer isso. Beijo. E amanhã a gente conversa.